Boa tarde, galera! O meu nome é Ana e eu, o Luiz e a Nina estamos morando e viajando numa autocaravana, a princípio por Portugal. E com um pouco de suporte, a gente vai pesquisando nos aplicativos onde tem essas paragens que se chama ASA, Área de Serviço para Autocaravana. Aqui está a Estação de Serviço para Autocaravanas. Nós agora estamos em Vila Nova de Serveira. Esse é um local onde pode fazer os despejos. Se apertar ali e levantar aquilo ali, pega a sanita lá da autocaravana, traz e vira ali com os nossos dejetos, nossos xixis e nossos cocôs. Ali nessa torneira podemos dar uma lavadinha nessa sanita. O lado de cá, bota aquela mangueirinha, sabe? Que tem um vídeo dizendo a compra da mangueira, que ela é flexível. Bota ali com os bicos. Esses bicos a gente tem que tomar cuidado que a gente esquece muito, o pessoal também esquece muito. E pega ali e coloca na autocaravana. Olha só a minha sombrinha ali. E parando a autocaravana, a gente pode abrir aquele cano lá de baixo também, que a gente já mostrou, nessa altura aqui. Aí as águas sujas da cozinha e do banho vão-se embora. Mas é uma água de banho e de cozinha. E ela fica ao lado da rodoviária. Nessa rodoviária tem dois banheiros públicos. Cada segmento na explicação, o Luiz vai continuando a falar dos outros espaços que tem aqui. Mas é tudo bem amplo e bem organizado. Então dá um likezinho e curta nossos vídeos. E se inscreva no canal Aventuras da Arara e de Meia. Boa tarde. Eu sou o Luiz, que faz parte da Arara e de Meia. A Aventura da Arara e de Meia. Falando mais uma vez sobre asas. Estamos aqui de novo em Cerveira. E aqui é uma asa. Com a continuidade de todas as asas que a gente passa pelas nossas viagens. Continuando o caminho. Então, temos esse parque aqui ao lado, com a beira do rio. E aqui, essa asa, tem vagas, mas tem uma dimensão bem grande. Aqui tem três vagas. Uma, duas, três. E continuando para lá tem mais duas. Em cada vaga são 15 carros, são 60. Mas você tem a opção, também, de parar aqui desse lado. Aqui tem outra vaga, que dá mais ou menos umas umas cinco, seis caravanas aqui, porque ali para os caminhões, né? Então tem essa parte aqui. E se você voltar... E aqui é o outro estampado, do outro lado, que eu não tinha mostrado, porque eu estava longe, mostrando os banheiros. É essa área livre aqui também, para mais algumas caravanas. E alguns caminhões fazem um descanso, né? Sim. Também. Mas é que pode botar algumas caravanas, porque é para descansar de caminhão, na realidade. Não é asa, mas pode utilizar. E aos sábados é um euro, porque temos a feira em Vila Nova de Serveira. Aí aqui é cobrado um euro, nesse espaço aqui que está sendo mostrado. E aí E aí